Olá, eu sou o professor Cadu e a gente vai dar mais uma bateria de dicas aí para a prova da URGS na parte de química. A primeira dica que eu quero te dar é da parte de sistemas materiais, onde normalmente a primeira questão da prova aborda os principais sistemas, sistema homogêneo, sistema heterogêneo, substância pura mistura. Presta bem atenção nesse tipo de conceito, que a URGS é bem conceitual, ela pega bem a teoria dessa parte da matéria e ali normalmente o que tu vai observar é que a análise feita é uma análise visual, ou seja, sistema monofásico, sistema bifásico, presta atenção nessa parte aí, tá bom? Uma segunda dica que eu quero te dar é a respeito da parte de soluções e aí eu vou te abrir dois tópicos dentro de soluções que a URGS pede muito. Primeiro a parte de solubilidade. Grau de solubilidade, determinado sal pode ser dissolvido numa quantidade máxima a cada 100 gramas de água, enfim, presta bem atenção nessa parte aí, normalmente cai um gráfico ou uma tabela na prova. Um outro assunto dentro de soluções também é a parte de concentrações. Te liga na parte de concentração molar, concentração comum, densidade, partes por milhão que tem caído, caiu no último vestibular, título, percentual em massa de soluto. Dentro desses assuntos assim, a URGS sempre aborda alguma coisa. E por fim, também dentro de soluções, mais especificamente a parte de equilíbrio iônico, a parte de PH e POH. Um dos maiores crimes que a URGS procura fazer com o vestibulando é quando ela dá uma solução básica, tipo NAOH, e ela pede PH, te liga nessa tentativa de rasteira que a URGS vai tentar te dar. Se ela te der uma solução básica, tu tem que calcular o POH para depois obter o teu PH. Era isso por enquanto. Felicidades, tudo de bom e até a próxima.